Música O TST manteve a decisão do TRT de Sergipe que negou as diferenças salariais por acúmulo de função pedidas por um ex-gerente de banco. Rogério trabalhou como atendente em um hospital de Brasília por cerca de 3 anos, mas conta que também desempenhava outras funções. De princípio a função era atendimento ao público e aos médicos que ali no recinto, no caso do hospital, estavam lá. Aí conforme o tempo fui passando para a parte de internação e até a parte de contabilidade, outras funções que não eram do cargo. Fiquei mais ou menos 2 anos e 8 meses fazendo essas funções. Esta advogada explica quando o empregado passa a ter direito a diferença salarial por acumular função. Uma vez provado que esse funcionário ocupava as duas funções e recebia pela menor, aí é caracterizado o pagamento no caso. Se chama de hora essa, mas na verdade é de tudo que ele trabalhou além do que ele deveria trabalhar, ou seja, do excedente da carga horária dentro do que ele recebe. Um ex-empregado do banco HSBC entrou na justiça pedindo a diferença salarial por acúmulo de função. Ele alegou que inicialmente foi contratado para o cargo de caixa até ser promovido a gerente, mas que desenvolvia outras funções devido à falta de pessoal. O banco alegou que o trabalhador só exercia as outras funções, como o atendimento aos clientes, quando as filas estavam grandes. O TRT de Sergipe negou o pedido do trabalhador por entender que o auxílio aos caixas e aos tesoureiros em situações eventuais para manter a produtividade do setor era inerente ao cargo. Ainda de acordo com o regional, o empregado já recebia gratificação de cargo de confiança para exercer a atividade. O trabalhador então recorreu ao TST, mas os ministros da oitava turma não aceitaram o recurso, porque seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por isso, ficou mantida a decisão do regional.